A diversidade religiosa tomou conta da Praça da Cinelândia. Foi montada uma tenda em frente à Câmara Municipal para comemorar o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O encontro vem reforçar a valorização da liberdade e o respeito a todas as crenças, na cidade que esse ano vai receber a Jornada Mundial da Juventude. Será que nós vamos, de fato, encontrar na Jornada Mundial da Juventude possibilidades de ver numa mesa espíritas, budistas, judeus, umbandistas, pessoas das mais diferentes experiências religiosas, sentados, expondo a esses jovens católicos as suas próprias experiências e lembrar a esses jovens católicos de que o mundo é muito maior do que o próprio catolicismo? Esse diálogo é importantíssimo e conseguir fazer parte desse diálogo é maravilhoso. Ser incluso e depois também tentar incluir mais e mais pessoas em um ano tão importante que vai ser essa jornada dos jovens nesse ano de 2013, para nós conseguir participar, mesmo sendo budista, é se sentir agraciado também. Nós estamos nos preparando junto à igreja, a igreja nos abre um espaço para estarmos presentes. Eu acho importante esse oferecimento da igreja, que hoje a igreja, que lá no passado, né, ou eram as perseguições, né, hoje a igreja é uma aliada. Nós procuramos ajudar, o candombé precisar ajudar a igreja a concretizar esse evento, nós estaremos na presente. Se nos pedir ajuda, nós estaremos na presente. Na tenda decorada com imagens de grandes pensadores da liberdade, o público encontrou com representantes de diferentes credos, que expuseram seus trabalhos e mostraram um pouco de cada religião. O Rio é considerado pioneiro nesses trabalhos, que tem grupos permanentes e também o Centro de Promoção à Liberdade Religiosa. E o candombé, dentro dessa visão de pluralidade do Brasil, ele está instituído como uma das religiões mais antigas. O candombé no Brasil é uma das religiões mais antigas, sobrevivência, né, de luta, de resistência. Então nós estamos aqui convivendo com várias religiões, que o nosso interesse não é de doutrinar ninguém, é de que nós possamos conviver, né, e coexistir uns com os outros, respeitando as doutrinas, os seus dogmas, né. Em 2012, a quantidade de denúncias de intolerância religiosa recebida pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal cresceu mais de 600% em relação a 2011. No Estado, os números também assustam. Foram 100 casos nos últimos seis meses. O pior é constatar que esses números podem ser ainda maiores, já que nem todos denunciam. Do caso das denúncias, é um aspecto bastante interessante, porque o fato de você levar o caso à delegacia, apontando como você sofrendo uma ação de intolerância, uma intolerância do tipo, por exemplo, religiosa, né, Isso não quer dizer que esse caso terminará numa instância judicial. Tudo vai depender de como o delegado vai registrar essa denúncia. Em muitos casos, o delegado registra como se fosse uma rixa, um problema pessoal entre mim e você, entre dois indivíduos diferentes que nunca se viram. Então, tudo para ali. E na melhor das hipóteses, ou melhor, no mais extremo dessa questão, terminará com um intolerante pagando uma cesta básica. O sacerdote manda o recado. Ficar só no pensamento, só na vontade, não conseguir transmitir nada para ninguém. O mais importante é agir, colocar o corpo para funcionar, ir para a rua, bater perna, e dessa forma, nem que seja que nem uma formiga, de grão em grão, conseguir fazer essa representação também. Abertura Abertura Obrigado.